Hoje o Sammy tem um dia difícil na nova escola dele. Oh, eu vou me transformar em gelatina! Espero que ele se saia bem e faça novos amigos. Podiam ser essas garotas. Pode ser mais difícil para os garotos. Eles não gostam muito da escola. Olha só pra eles. Típico. Esse aí só jogou os cadernos. Pelo menos ele não perdeu no jogo. Olha só! Parece que ele só pensa nele. E a aula está lotada. Só falta o Sammy. Onde eu vou sentar? Este lugar está ótimo. Vou ficar aqui. Está ótimo. Vou dar uma olhada ao redor. Todos parecem estar concentrados. Se preparar para uma aula não é brincadeira. Vocês sabem. De qualquer forma, primeiro as prioridades. Amanhã não seria perfeita sem uma selfie nova. Ah, parece que as meninas estão felizes em conhecer nosso slime. Isso é um bom sinal. Ok, a aula vai começar a qualquer minuto agora. Tenho que mostrar quem é que manda aqui. Os meninos não dão muita atenção ao Sammy. Estudar não é a praia deles também. Esse carinha decidiu tirar uma soneca. Ou ele deve ter se esquecido de comer. A fome o persegue até mesmo nos sonhos. Oh, esse é o professor. Ele é muito pontual. E parece ser bem inteligente. Embora nem todos os alunos estejam prontos para começar. Hmm, deixa pra lá. O professor vai dar uma sacudida neles. A estrela da turma está indo bem. Tudo na mochila dela parece uma obra de arte. Nada a ver. Canetas e cadernos simples são bons também. Não posso errar no meu primeiro dia. Aham, meus cadernos são incríveis também. Muito bem, turma. Atenção, por favor. Ei, nós já começamos. Oh, esse cara não estava preparado. Ele deveria ter prestado mais atenção. O amigo dele dormiu demais. Ele deve ter tido uma noite difícil em casa. E alguém ainda tem um pequeno problema. Fácil, fácil. É só pedir uma caneta para as meninas. Elas com certeza têm uma sobrando. Ah, qual escolher? Qualquer uma. O importante é que ela ajudou. Ops. Ele não parece feliz com essa. Essa caneta não está o ajudando a ter moral entre os amigos. Prestem atenção na aula. Ou vocês irão para a diretoria. Conhecer o diretor no primeiro dia? Nem pensar. As meninas estão se comportando. Elas não querem problemas. Eu não quero ganhar suspensão. É melhor me esconder. Vamos verificar seus conhecimentos básicos primeiro. Quero ver. Quem sabe a resposta certa? É uma molezinha para a nossa garota esperta. Ou a estrela da turma sabe também. E o Sam? Duas vezes dois é igual a... Eu sei. Eu sei. Posso? Eu sei a resposta. Escolha difícil. Eu sei que as meninas sabem. Mas os meninos... Oh, oh. Os caras estão encrencados e fingem não ouvir. Se esconder também não é a melhor opção. Aham. Vai ser você. Que azar. Responder na frente da turma toda. Logo no primeiro dia. Oh, era melhor ele ter usado uma calculadora. É quatro. Quatro. Vamos. Aham. Isso aí. E é? Não. O professor não esperava essa. Oh, minha nossa. Eles não sabem a resposta. Pessoal, vocês entenderam? Curtam aí, então. As meninas estão rindo. Pelo menos elas se divertem. Oh, o amigo dele está tentando ajudar. Esse pobre rapaz está tão confuso. Uma calculadora teria sido a salvação dele. Esse ano vai ser bem longo. Sente-se. Você falhou desta vez. Mas não desista. Seus amigos vão te ajudar. Isso torna a vida muito mais fácil. É hora do manche. Onde eu devo sentar? Sim, escolha seu lugar sabiamente. Talvez você deva ficar com as meninas. Você poderia começar a comer lanches saudáveis, então. Ah. Embora seja melhor não ser tão exigente. Ficar medindo a comida é demais. Hum. Hum. Isso é muito delicioso. Curte aí se você gosta de vegetais também. Ou talvez você prefira frutas. Então, confira essa salada. A porção é pequena, mas deliciosa. Eu adoraria comer um pouquinho. É só encontrar o melhor lanche saudável pra você. E não se esqueça de compartilhar, claro. Ah, obrigada. Ah, sim. E limpe a boca com guardanapo depois que estiver satisfeito. Perfeito. Será que seus hábitos alimentares são parecidos com os destes meninos? Eles parecem estar se divertindo muito. Olha só isso. Claro, eles não se importam com as calorias nem com nada. Certo. Hambúrgueres e refrigerantes são os melhores lanches na cantina da escola. Oh, pelo menos um deles trouxe algo saudável. Ups, eu acho que ele não esperava isso. Ele certamente não tem ânimo pra estudar agora. Ou as meninas não aprovam. Eu vou seguir o líder dos meninos. Muito bem, Sammy. Você ganhou a aprovação deles. Oh, meu estômago está cheio. Temos que repetir essa, rapazes. Ei, isso pode ser interessante. Aqueles são os resultados do teste. Eles são muito importantes para a nossa garota esperta. Ela certamente tirou um A mais. Ups, ela tirou menos do que esperava. Ah, não fique triste. Não é o fim do mundo. Ou, amiga dela quer saber o que houve aqui. E agora ela sabe. Ela quer animar sua amiga. Isso é ótimo. Quem diria que lágrimas poderiam ser tão contagiosas? Bom, mas o visual dela deve ficar impecável de uma maneira ou outra. Os meninos não têm preocupações desse tipo. Ah, o que é isso? Acho que eu deveria... Ah, ah, não. É melhor eu esperar aqui. Uh, esse cara voltou para conferir seus resultados. Ai, demais. É o pior resultado de todos. Mas ele não se importa. Apenas aceita. Esses dois não se chateiam com suas notas. Opa! Salve, Tibidaba. Eu não fiz aquele teste. Vou para a próxima aula. Ah, estou exausto. Quando esse dia termina? Só aguente por mais cinco minutos. Olha só o professor. Até ele cochilou. Ou alguém ainda continua na luta. Digo, no espírito estudantil. Hum, parece que ela está inventando algo. Eu adoraria dar uma espiada. Ah, posso ver o que você está escrevendo aí? Não, é segredo. Oh, oh. O professor parece ter percebido isso. Ah, alarme falso. Não vamos incomodá-lo. Olha só nossa estrela. Parece que ela vai ter um encontro depois da aula. Hum, e o que a esperta está escrevendo? Ah, parece a lição de casa. E nossa rainha da beleza está fazendo grandes planos para hoje. Ela está escrevendo para o namorado. Só mais alguns minutos. Eu vou começar a guardar as coisas agora. Os meninos estão dormindo. Eles não devem ter planos. Ou estão muito cansados. Ou o professor finalmente acordou. Bem, crianças, a aula acabou. Vocês estão dispensados e eu estou indo embora. Ah, este professor é o melhor. Ah, vejam nossa esperta. Ela parece triste porque a aula acabou por hoje. Enquanto isso, essa menina não consegue tirar os olhos do telefone. Ela está com a cabeça nas nuvens. Ei, a aula acabou. Acordem. Ah, dorminhocos. Bem, é hora de dizer tchau. Meninas, tem tantos rituais. Toques de dedinhos, beijinhos na bochecha. Ah, o que está acontecendo? Ah, ninguém imaginava. Amanhã uma nova estrela para a turma irá surgir. Ah, finalmente. Abra seus olhos, dorminhoco. Isso é ruim. Eles dormiram direto. Depressa. O ônibus escolar já vai partir. Ah? Ah, os meninos também têm uma rotina de dar tchau. Legal. Ah, isso é fofo. As meninas deram tchau para o Semi. Elas gostaram dele. Ah, os meninos parecem ter notado ele também. É um sucesso. Eu sobrevivi ao meu primeiro dia. Uhul. Pessoal, vocês gostaram? Curtam aí, então. Tchauzinho. 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 Obrigado.